Sejam bem-vindos ao canal Silvio Viagens. Sabe quando vai chegando o final de ano e você pensa, quero viajar para um lugar tranquilo, com praias lindas, muito lazer e muita comida típica? Conclusão, Aracaju é o seu destino. Mas antes de embarcar, se inscrevam no canal e deixem seu like para o YouTube continuar recomendando os nossos vídeos, ok? Fundada em 1855, às margens do Rio Sergipe, em Aracaju foi projetada tal qual um tabuleiro de xadrez, onde era previsto um crescimento ordenado em harmonia com as características ambientais da região. Com o passar dos anos, a pequena notável, como é conhecida carinhosamente pelos aracajuanos, tornou-se uma capital acolhedora, tranquila e que abriga um povo feliz e hospitaleiro. Os turistas encontram em Aracaju o cenário perfeito, lazer, cultura, diversão em distâncias aproximadas. Na área litorânea da capital, o destaque vai para a extensa faixa de areia, que estimula a prática de esportes e atividades físicas. No calçadão da Orla do Taler, o visitante encontra equipamentos de lazer, estrutura variada de bares e restaurantes, com gastronomia que encanta os mais exigentes paladares, além da melhor oferta hoteleira da cidade. O centro histórico também reserva grandes surpresas para o visitante. Prédios históricos, museus, centro de artesanato, até mesmo o comércio local é detentor de particularidades somente encontradas na região. A linha de planejamento que norteia o trabalho da Depetor está voltada para a promoção do destino Aracaju, através do turismo e de experiência, tendo como pilares a apropriação e o reconhecimento da cultura local. Os principais projetos da Depetor são Projeto Identidade tem como objetivo tornar Aracaju um dos principais destinos no segmento turístico de experiência, fundamentando sua prática nas dimensões cultural e ambiental. Projeto Aracaju de Braços Abertos Visa a capacitação de treino turístico para oferecer experiência turística aos visitantes e promover a qualificação de associações, bares, restaurantes, pousados, hotéis, agências de viagem, guias de turismo, artesãos e taxistas, para oferecer ao visitante a oportunidade de vivenciar a cultura local e o meio ambiente preservado de Aracaju. Projeto Aracaju Rota de Oportunidades que visa potencializar a capacitação e a realização de grandes eventos no destino Aracaju. Projeto Aracaju Mais Forte Visa o fortalecimento da governança local, o empoderamento das lideranças empresariais, além da integração dos elos da cadeia de valor, com o objetivo de tornar Aracaju um destino mais competitivo. E por fim, o Projeto Aracaju Venha Sentir de Perto, que visa promoção e destino de Aracaju por meio de criação, produção e veiculação de campanhas publicitárias, participação em feiras de eventos do setor, realização de fanpress, fan tour, além de convite e receptivo a blogueiros. A Praia da Atalaia é sem dúvida uma das mais frequentadas de Sergipe. Apesar de ser uma praia urbana, a água é própria para banho e bem limpa. O mar é calmo e a água é morna. A Praia do Mosqueiro é tida como uma das melhores praias da região, com água limpa e morna e um litoral extenso. Ela é ideal para esportes aquáticos, por isso não é raro ver jet skis e pranches de estandar pé do por lá. Mosqueiro é um povoado que fica a cerca de 20 km da Orla de Atalaia. Outras praias são muito conhecidas também. A Praia da Aruana, a Praia de Pirambu, a Praia do Refúgio, a Praia do Roubalo, que é a predileta dos surfistas, e a Praia dos Náufragos, que recebeu esse nome por causa de um naufrágio que aconteceu em 1907. Turistas que curtem tranquilidade acham programas ideais para curtir em Araguaná, de Aracaju, caminhar pela Orla do Atalaia, o Pôr do Sol, na Orla do Pôr do Sol, e as praias tranquilas e geralmente vazias que permitem um descanso sem igual. A maior festa de Aracaju, e uma das maiores de todo o Nordeste, é o Forró do Caju. Reúne cerca de um milhão de pessoas todos os anos. O evento acontece em junho, e vale a pena conferir a festa de São João, uma das marcas culturais mais fortes do Brasil. Outro evento que costuma arrastar centenas de milhares de pessoas pelas ruas de Aracaju, é o Pré-Caju, o carnaval antecipado de Sergipe. Música Música O projeto natal iluminado nos últimos dias do mês de dezembro em Aracaju, conta com 4 milhões e meio de pontos de luz, além de apresentações culturais e musicais, nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso. Além de apresentações no palco montado na praça Fausto Cardoso, acontece também a Parada de Natal pelas ruas do centro. Música 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 Muito bem pessoal, escolheram um destino espetacular, mas não esqueçam de se inscreverem no canal, precisamos fortalecer cada dia a mais. Agora separem protetor solar, óculos de sol e muita energia, e vontade de ser feliz, porque afinal só é feliz quem viaja. Obrigado. Música Música Música